Abertura Sempre sou do clandinho Mesmo em plena escuridão Me encontrei longe de mim Ser ou não ser, nunca foi uma questão Bebo dessa fonte, me perco em alto mar E se eu pensar distante, sei que posso me encontrar Quem eu era antes, me esforço pra lembrar Vejo o estranho no espelho, que precisa se encontrar Habite-se, alimente-se de si Decido me escolher antes de me dividir Habite-se, alimente-se de si Decido me escolher antes de me dividir Habite-se, alimente-se de si Decido me escolher antes de me dividir Habite-se, alimente-se de si Vejo o estranho no espelho, que precisa se encontrar Abite-se, alimente-se de si Decido me escolher antes de me dividir Abite-se, alimente-se de si Decido me escolher antes de me dividir Gostei de ser quem eu não sou Eu não nasci pra agradar ninguém Sorri sem precisar mentir pra me encaixar Sou um estranho no espelho que preciso me encontrar Quando me amei de verdade Compreendi que em qualquer circunstância Eu estava no lugar certo Na hora certa No momento exato Sempre faço merda quando eu tô feliz E o meu mundo pesa, meu Deus, o que eu fiz Mas não tenho dúvida que essa vida é curta demais Pra me sufocar com o que já passou Vem! Nada mais Eu sinto culpa em tudo que eu faço Nada mais Peço desculpa, eu me sinto tão chato Eu quero algo Que pa-xê-a-xê-a-xê-do Eu sinto culpa em tudo que eu faço Que pa-xê-a-xê-o Que pa-xê-a-xê-o A-k-vê-a-xê-o La-k-vê-a-xê-odão No ponto ao amor nós sonho A-k-vê-a-xê-o Eu nunca te amo As caradaias Sempre falo merda, antes de pensar Que o meu mundo pesa, vou me sabotar Tudo dá errado mesmo, tudo dando Eu sei que a culpa é toda minha, preciso relaxar Não dá mais, eu sempre culparei tudo o que eu faço Não dá mais, peço desculpa, eu me sinto tão chato Qual foi geral, sai do chão A quem, a quem, sei que foi, o povo não conheceu A quem, a quem, eu e minha paranoia Muito boa noite São Paulo Lago está em casa, primeira vez do Lê, depois do Fim Sejam muito bem-vindos, aproveite a noite sem paranoia nenhuma Muito barulho pro Jorge Fez geral A quem, a quem, sic Não importa nem su geral A quem, a quem Eu estou aqui, só A quem, a quem sei que foi, o povo não conheceu A quem, a quem É o meu e minhas palavras Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu vou matar as pernas Você vai matar as pernas E eu vou chorar Você tenta me perder Com um tipo de coisa que não seja o meu Com você, com você O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga E eu, esperando cê me liga Torcendo pra não ser o telemarketing de renda E eu vou chorar Você tenta me vender Alguém tipo de plano que não seja o meu Com você, com você E todo dia a mesma coisa Você me casa à toa e você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam e a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu não sei onde você tá O pior é que os meus dedos coçam e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga Vai, vai, vai Eu pergunto a mesma coisa Eu em casa à toa e você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam e a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde você tá O lugar é que eu nem sei onde você tá Telefone torta, que o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando você me liga Telefone, que o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Que eu amo, esperando se ele tá Torcendo pra não ser o telemarketing de venda Eu vou te chorar, se tem que me perder Tá muito fúdico, mano, que você não é como você Como você é É, é, é Eu senti a terra tremer Eu vi o galo cantar Eu vi o céu derreter, mas não quis acreditar Será que o sol vai nascer? Será que eu vou acordar? Eu fecho o olho pra ver, sorrio pra não chorar Será que eu nasci pra ser? Se não, de um que será? É salvo se quem puder O acaso vai me guiar O mundo reiniciou E diz que é pra melhorar Aonde eu tô, pra onde eu vou O acaso vai me guiar Aonde eu tô, pra onde eu vou O acaso vai me guiar Aonde eu tô, pra onde eu vou Aonde eu tô, pra onde eu vou Não faz de conta que a gente se completa Vamos fingir que desde sempre a gente é sempre assim Que os meus amigos também sentem sua falta Mas a sua falta não completa nada em mim Das coisas que eu não sei Das coisas que eu nem sei dizer De tudo que eu te comprei Já não sobrou nada pra ver aqui Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois do fim Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois do fim É impossível, mas eu fingi que eu tento A nossa foto eu já despendurei Você se espalha sem deixar nenhum porcento E eu recolho os cargos sem saber porquê Das coisas que eu não sei Das coisas que eu nem sei dizer Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois do fim Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois do fim Eu não quero te ver triste Por favor, me queira bem Eu não quero te ver triste Por favor, me queira bem Só não te quero perto do fim Só não te quero perto do fim Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois do fim Muito obrigado, rapaziada Muito obrigado, rapaziada E eu só penso em nós dois Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Varando a madrugada Nós dois em um só Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Varando a madrugada E eu não valho nada 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 Chega mais Chega mais E vem ficar comigo aqui A gente faz amor e paz, enfim Vem logo pra cá E não demora, por favor Sei que faz Sei que faz Um tempo Mas nada mudou Nós dois em um só Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Farando a madrugada E eu não valho nada Eu só penso em nós dois Farando a madrugada E eu não valho nada E veja como é ser Se me olhar vi Acreditar Eu viajei pra saber como cê tá Faz tanto tempo que a gente tenta E tenho sido mais de tanta coisa Disso quanta coisa Digo quanto tempo à toa Não valeu que eu não te esqueça Talvez eu fique pra te ver chegar Não importa Talvez a gente mereça permanecer Só não valeu nada, nada Sem a sua mão na calma Nada, nada, nada Nada, nada, nada Eu não valho nada Eu quero ouvir geral Solta a voz aí Nós dois em um só Eu só não valho nada Eu só penso em nós dois Farando a madrugada E eu não valho nada Você Não vou mentir Ou dizer Que sinto falta da minha vida Bagunçada Mas com você Eu vou bem melhor Confesso que tô tão tranquilo Até engordei os quilos De tão confortável Que você me deixa Com a luz baixa Ouvindo um jam e cola Eu deitado no seu colo Até adormecer Eu tô sossegado Aqui do céu Eu tô sossegado Aqui do céu Eu tô sossegado Eu tô sossegado Parapaiá 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 Noventas turbulentes sei que virão Medo e segurança Mas não vamos deixar isso crescer Somos maiores que isso tudo Vem maiores que isso tudo Somos maiores que isso tudo É aqui que eu quero ficar Eu vou te chegar Aqui do seu lado Tanto sossegado Aqui do seu lado É onde eu quero ficar Aqui do seu lado Liga mais tarde Passa lá em casa Vou te levar pra conhecer minha cidade Fique à vontade De casa, sua casa Pega a jaqueta que o vento frio aqui arde Sei que cê sabe que eu sinto muita saudade Não é muita falta consumada tipo necessidade Sei que cê sabe que eu sinto muita saudade Não é muita falta consumada tipo necessidade Oh 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 Hoje me sinto bem Pior que antes, melhor que outra Trouxe o vinho pra gente Sabou que a noite me deixou tanto Olha no meu olho e fala que eu sou seu Olha no seu olho e repito que eu não sou de ninguém Olha no meu olho e fala que eu sou seu Olha no seu olho, eu não sou de ninguém Oh, oh, oh Nem vi que o tempo voou Eu nem vi que o tempo voou Eu nem vi que o tempo voou Nem vi que o tempo voou Eu nem vi que o tempo voou Ela nem sentiu Fiquei afim de fazer som pra você Falar do seu cabelo e do seu jeito de mexer Do seu corpo branquelo, vermelhão de sol Minha musa do inverno não curte passar sandal Não gosta de chamar, te reclamar da areia Só falta passar mal quando ver filme de sereia Falei pra hoje ela topou, debaixo do cobertor Pra mim não faz diferença se o verão já acabou Hoje não vai dar pra mais, não tem problema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existam, só não passam no cinema E ela me lembra aquela moça de Ipanema Só que não samba, mas vai virar poema Olha que coisa menina, me deixa sem graça Debocha dos caras de singa, me faça, eu passo o fogo Mas pela cidade é o som de tarde, Itapuão No banco de trás ela me fez virar mais fã O banco de trás ela me fez virar mais fã Vai, 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 vai Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia mais Amores de inverno existam, só não passam no cinema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Amores de inverno existam, só não passam no cinema Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer Ver o dia acordar, por dentro me amanhecer Não espero ser indita Já que detesto despedidas A gente não combina mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais A gente não combina mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais Ei! Quero mais dias a sós Sem problema se chover Ver o dia acordar Que é bom pra não esquecer Verdades são mais que palavras Não espero ser indita Eu não me prendo a quase nada Já que detesto despedidas Se ela me ilumina Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais A gente não combina mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais Vou ficar pra ver o outro dia amanhecer Vou ficar pra ver o outro dia amanhecer Vou ficar pra ver o outro dia amanhecer Ei! Ei! Vem! A gente não combina mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais A gente não combina mas sempre se deu bem Feito noite e dia quando vai o outro vem Se ela me ilumina eu ilumino também Ver se fico um pouco mais Ver se fico um pouco mais Espero que não seja tarde pra dizer Não sei demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Olha, bela, te vi na janela de longe Eu te olho e de canto eu te vejo Mira, guapa, te espero na lapa Quem sabe eu te encontro e no canto eu te beijo Ei! Eita, além não olha assim pra mim Já sei que isso vai dar ruim Ei! Eita, além não olha assim pra mim Espero que não seja tarde pra dizer Vou ser muito demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Fiz da sua janela um novo mundo Pra poder te ver de perto Se quiser a gente pode ir fundo Bem além do que eu percebo Da janela eu vi você me olhar Quase que eu te chamo pra entrar Vou sair do meu só se for Mas eu só vou se você for Espero que não seja tarde pra viver Não cego demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Espero que não seja tarde pra dizer Não cego demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Não cego demais pra não me arrepender 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 Sei que tá difícil acreditar em mim Até os meus amigos dizem que eu sumi Assumo essa é a vida que eu escolhi Assumo essa é a vida que eu escolhi Assumo essa é a vida que eu escolhi A gente não tá perto mas tô longe de esquecer Então vê se me atende Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não espere em casa não deixe o jantar Não espere em casa não deixe o jantar E hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer que hoje eu não vou voltar Sem saber ao certo me encontro barco Eu não te vi por perto Eu tava ocupado talvez preocupado Tão longe de mim que já escureceu E eu nem percebi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Sem sair foi pra esquecer Só deixei de te avisar Eu quero ouvir Oi 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 Melhor viver de amor do que morrer de vontade Eu vou seguir sozinho sem ter medo da saudade Hoje acordei cedo, olhei no olho do sol Eu vou sair e vou chegar mais tarde Depois de me cansar de amar Não vou dormir com sede de ninguém E pra falar a verdade Depois de me cansar de errar Eu decidi não ser mais de ninguém Amores no vagão, eu tô tão fora do trilho Desviei da solidão sem me perder no caminho Vivo a viajar do jeito que eu sempre quis Agradeço quando dá, eu nunca estive tão feliz Euforia me tomou de assalto, me dominou Eu que tava há tanto tempo acostumado a conviver com a dor Senti alívio, voltei pra mim E parece que eu renasci, mas de amor eu não morri Ah, quanto querer Acabe meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata E se me mata, fere Não sei se eu choro ou dou risada Então eu me inicio Quando eu curso no rio E me moldo feito água Eu sempre fui cabeça dura Tanto bate até que furo o peito Não é curativo que cura o que foi desfeito Eu me despeço de uma vida Que eu não vou sentir saudade Eu me abro pra uma outra Que pra mim é novidade Diz Ainda é tempo de recuperar o tempo perdido de quando eu tava na pior Eu vou sair e vou chegar mais tarde Depois de me cansar de amar Eu vou dormir com sede de ninguém Ah, e pra falar a verdade Depois de me cansar de errar Eu decidi não ser mais de ninguém Quero ouvir Ah, quanto querer Me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Senhores e senhores viram, pagina e tropete Eu decidi não ser mais de ninguém Ah, se eu tivesse um barco à vela Nem pensaria em caminhar Daria a volta em torno à terra Mas não sei se eu ia voltar Vai que eu conheço uma sereia Que me convida pra entrar Vai que a gente é alma gêmea E eu vou morar dentro do mar Ah, se eu fosse um outro alguém Ah, se eu fosse um outro alguém 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 Ah, 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 se eu fosse um outro alguém Tom, 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 ei moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu trava Tom, 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 ei moça O que cê passa no cabelo Aqui tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha manja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde foi parar o tempo que eu perdi? Longe da sua boca Saudade que nocauteia qualquer um Eu me esquivo, mas no fim eu beijo a lona Eu devo admitir, mas não nego É você que me invade a noite toda Eu devo admitir que eu te quero Sem pressa, sem ego e sem louca Volta e me diz que tá tudo bem E eu digo se esperava Oh, 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 oh Volta e me diz que me quer também E eu digo se esperava Oh, 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 oh Não quero pensar E nem admitir Que é minha culpa toda Saudade não mata, mas machuca sim E eu te guardo Por mais que me doa Eu devo admitir, mas não nego É você que me invade a noite toda Eu devo admitir que eu te quero Sem pressa, sem ego e sem louca Volta e me diz que tá tudo bem E eu digo se esperava Volta e me diz que me quer também E eu digo se esperava Volta e me diz que me quer também 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 E onde ela vai todo mundo sabe que ela quer ir Pra onde eu vou se depois de amanhã ela não vai tá aqui E se ela vai que vai levando um pedaço de mim Leve o mais leve descontraído que seja assim Será que ela vai se lembrar? Será que ela não vai se esquecer? Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela não vai se esquecer? Vai de avião vendo o tempo passar Na imensidão vendo o sol se deitar Chega a lua então pra me reconfortar Abre o olho só quando chegar Vai de avião vendo o tempo passar Na imensidão vendo o sol se deitar Chega a lua então pra me reconfortar Abre o olho só quando chegar Será que ela vai se lembrar? Será que ela não vai se esquecer? Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela vai se lembrar de mim? Quem tá com a Lago desde 2016 faz barulho Que ela vai se lembrar de mim? Passa o tempo, mas o vento não parou de sofrer Pensamento contra sentimentos só pra contrariar Só você Passa o tempo, mas o vento não parou de sofrer Pensamento contra sentimentos só pra contrariar Só você Passa o tempo, mas o vento não parou de sofrer Passa o tempo, mas o vento não parou de sofrer Pensamento contra sentimentos só pra contrariar Pensamento contra sentimentos só pra contrariar Demorei tempo demais Pra me entender como sou Coisas que nem são minhas mais Bem longe de onde estou Memórias engarrafadas Nas vielas da mente de um jovem eu Palavras nem sempre exatas Em letras garrafais pra quem nunca me leu Tente me entender Antes que eu mesmo desistar Mal não vai fazer Me conta o seu ponto de vista Eu só queria lembrar Que isso aqui hoje é uma realização sinistra pra nós Sinistríssima E agradecer de coração pela entrega de vocês Pela energia de vocês aqui hoje Espero que seja tão especial quanto tá sendo pra nós, tá? Obrigado de coração, rapaziada Eu não sei amar Mas sei falar de amor Cansei de tentar Sei que eu não sou Eu não sei chorar Mas sei fingir a dor Mas sei que eu não sou Memórias engarrafadas Nas vielas da mente de um jovem eu Palavras nem sempre exatas Palavras nem sempre exatas Em letras garrafais pra quem nunca me leu Tente me entender Antes que eu mesmo desistar Mal não vai fazer Enquanto o seu ponto de vista Enquanto o seu ponto de vista Você me explica a sua teoria De que a gente se retate vidas e vidas aqui no mundo É o que eu sei É que tudo que eu penso tá na ponta da sua língua Eu desconfio, mulher Você já sabe tudo Ontem pensei em você Ontem eu quis te ligar Gosto de te ouvir e dizer Bobadinhas Vamos marcar de se ver Te espero no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades Eu vi no seu olho Um universo de coisas que eu desconheço Eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu Cada palavra me conta mais um segredo seu Eu puxo assunto Invento um caso Só pra te impressionar Eu acredito em tudo Misturo os seus pensamentos com minhas ideias e a nossa loucura Você já sabe tudo Vem, vem, vem Ontem pensei em você E eu quis te ligar Gosto de te ouvir e dizer Gosto de te ouvir e dizer Vamos marcar de se ver Gosto de te ouvir e dizer Espero no mesmo lugar Espera no mesmo lugar Onde a gente confessou Verdades O universo de coisas que eu desconheço E eu quis ver de dentro Cada palavra me conta mais um segredo seu São Paulo! Apoio! O universo de coisas que eu venho Vem, 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 vem! Esta palavra me conta mais um segredo seu Seu! Caralho! É o Rock, amor! Foda! Obrigada, São Paulo! Muito barulho pra Lagu! Muito, muito barulho pra Lagu! Muito barulho pra essas duas aqui! Tá lindo, tá lindo! Vocês são foda! Quem fala que é? A do caralho! Muito obrigado! Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Cê sabe que eu sou Luke E é aqui que a gente vai se entender Pra que ele complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Eu sei que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Hey! Parapapá 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 Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito Se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim Por nós Cê não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Eu tentar cuidar de você Eu tentar cuidar de você Então deixa Muito obrigada São Paulo Muito obrigado São Paulo Posso contar com o canto de vocês? Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã Só vocês Então deixa eu tentar cuidar de você Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa que eu deixo Então deixa que eu deixo Yeah, yeah, pra alguém o conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola Não me enrola, por favor Peguei mais como se te vê Pra não precisar parar Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua, me ter se eu não acha Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Vem, 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 vem Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Faz um tempo que eu só penso Num final Eu já tentei no impossível Nada, nada funcionou Toda vez que cê me olha o peito Já não aguento esse terror Já tá aí a série incrível A gente não precisa parar Tanta coisa pela frente Mas, infelizmente Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua, me ter se eu não acha Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Puta que pariu Já, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Solta a paz Vem, vem Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Faz um tempo que eu só penso Num final Veja, baby Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Só você Solta a voz Mais bonito Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Vem, eu só penso Num final Bom, chegou um bom momento pra eu dizer Você estragou tudo, eu avisei Agora eu quero que sim Agora eu quero que sim Foda bom Quem foi que disse que isso era bom Agora eu quero um tempo pra pensar Quem sabe irá pra praia ver o mar Me tire a vontade de quebrar a janela da cabeça Chutar o vaso de porcelana do museu Gritar alto em cima da mesa Pra todo mundo ouvir Que o problema não é meu É seu É seu É seu É seu Que a porra do problema Não é meu É seu É seu Que a porra do problema Não é meu Não é só Não é só Não é só E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sinto só Que a gente se vê por aí Quem sabe Que a gente se vê por aí Quem sabe No ser solto é bem melhor No ser leve é bem melhor Celebre a vida é só E solteu, não tô só Sai do chão geral E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe E eu que a gente se vê por aí E eu que a gente se vê por aí Eu quero ver vocês vão representar Ninguém parado Sai do chão E eu que a gente se vê por aí E eu que a gente se vê por aí E eu que a gente se vê por aí Ser solto é melhor Ser leve é melhor Não celebre a vida só E solto eu não tô só Mas tamo é junto A vida é boa pra carai Nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos E não vou parar aqui Eu sinto falta na minha casa Minha morte senti minha falta Tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno Fala que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê Fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar Só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos E não vou parar aqui Eu tenho vinte e poucos anos Eu tenho vinte e poucos anos Eu tenho vinte e poucos anos Mas se galetos não choram Alguém diz o que eu sou Não sei se acabar Eu sou o que é que eu sou Eu sou só da meia-noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta Alguém diz pra onde vamos, tenho pressa de existir Me disseram calma mano, cê tem tempo sobrando pra errar E eu tô certo que não vou parar aqui E eu tô certo que não vou parar aqui Muito obrigado São Paulo Isso aqui é um sonho, eu só queria agradecer A geral que fortaleceu o nosso sonho quando parecia que ia por água abaixo Vocês deram força pra caralho, nossa equipe deu força pra caralho Muito obrigado Quem ensinou a sonhar 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 Que Deus é o Caixa da Terra! Que Deus é o Caixa da Terra! Cês tão prontos, São Paulo? Vocês estão prontos, São Paulo? Quando a gente voltar, não quero ver ninguém parado, É pra gritar, pra ficar louco, é pra pular, É pra pular o máximo que der, demorou? Um, dois, três e vou, Ninguém me ensinou, Pra onde eu vou, Ninguém já tem, Vou, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar